E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, hoje tivemos um evento totalmente dedicado a Monster Hunter Rise Sunbreak, que é a expansão massiva de Monster Hunter Rise que está prevista para chegar no dia 30 de junho de 2022. Sim, meus amigos, ela já ganhou data, a gente vai estar conferindo aqui um novo trailer que o jogo recebeu e os primeiros detalhes também que a Capcom demonstrou durante esse evento, tá? Vou passar aí pelo menos os 10, 12 primeiros minutos que tem as principais novidades que vocês precisam saber. A gente vai dando umas pausas, comentando aí, tá? Especulando um pouquinho também sobre o que foi mostrado. Ok, meus amigos, eu espero que vocês gostem. Não esquece de deixar seu likezinho aí se você gostar desse vídeo, comentário para o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas. Se puder me dar uma olhada no Instagram, segue Alexandre Leps, faço lives na Twitch, é só seguir LepsTV. Então vamos lá, que eu estou muito ansioso aí para ver com vocês esse trailer. Eu não pude cobrir ao vivo, né? Mas a gente agora pode, pelo menos, assistir juntos aí, trocar uma ideia, beleza? Vamos começar então pelo novo trailer. Já começamos com o gorilão dos bravos. Monstro novo, tá, meus amigos? Han Zhang agora vai ter um oponente à altura. Ó, temos o símbolo do novo reinado também, vocês viram ali, Capcom Presents com um símbolo lindão por trás. E aí a primeira visão que a gente tem do... do novo reino, né? O reino de Elgado. Eu apresento o caçador de Kamura. Os personagens que vão nos ajudar nessa nova história. Aquele castelo que a gente vê no primeiro anúncio do Mauseno, né? O Lunagaron, agora a sua forma nova, né? Quando ele fica em Rage. Subespécie, a variante do... Fugiu o nome dele agora? Bisrapen. Novos movimentos, ó. Novos movimentos de Wirebug para as armas, né? Provavelmente, essa vai ser a primeira aparição do Mauseno no... no jogo, né? A cutscene. E esse foi um novo trailer, tá, pessoal? Ah! Que, por padrão, né? Normalmente, a Capcom, quando ela traz novos trailers e tal, ela sempre fecha ou com o som de algum monstro que tá por vir, né? Ou com um pequeno teaser. E aqui, ela já fez um teaser do Astalus. Basicamente, vai estar retornando, né? E bem interessante porque, muito provavelmente, o próximo trailer que a gente for receber aí do Monster Hunter Rise Sunbreak já deve ter um gameplay maior destacando o Astalus, né? Quando mostra só um teaserzinho assim, aí porque no próximo trailer costuma vir, tá, pessoal? E aí, dá a data 30 de junho, então, a gente não vai ter que esperar muito, né? Deixa eu ver. Hoje é dia 15 de março, então, temos aí pela frente abril, maio e junho, né? Dois meses e meio, mais ou menos, não. Metade de março, né? O mês de abril inteiro, mês de... é. Três meses e quinze dias aí até chegar Monster Hunter Rise Sunbreak, tá? A expansão Sunbreak. Aí, logo depois do trailer, pessoal, eles começam a detalhar mais, né, tudo aquilo que foi mostrado. Então, eu vou deixar pra gente ver junto aqui com eles, tá? E a gente vai comentando, tá? Primeiro, eles falam da data, né? E, nesse mesmo evento, já foi aberta a pré-venda, tanto no Switch, quanto no Steam, tá, pessoal? No finalzinho, eu mostro pra vocês quanto tá custando. E aí, trazem algumas novidades aí de Sunbreak, né? Então, o jogo base é o Rise, expansão Sunbreak, nova história, novos locais, novo rank, que é o rank mestre. Aqui, ele já fala dos novos locais, né? Esse primeiro local é o Forte. Pelo que eu entendi, desse Forte, ele é um local, onde vai ter aquelas ruínas, aquele castelo. E ele vai ter, ao redor dele, variados tipos de ambiente. Então, a gente vai ter um ambiente de gelo, vai ter uma floresta, né? Vai ter uma área mais pantanosa, digamos assim, né? E aí, eles vão mostrando algumas variações aí de ambientes, tá, pessoal? É mais ou menos o conceito das terras-guias, só que com essa região centrada ali no castelo e tal. Só que eu acho que não é exatamente a pegada das terras-guias, mas diria que, devido à sua variação de ambientes ali, ela tem uma, né? Tem uma similaridade, digamos assim. Aqui já mostra uma... Uma nova vida nativa, essas aranhas-marionetes, que parece que elas... Utilizando elas, você consegue jogar os monstros na parede, tá? Tipo, eles vão demonstrar isso na prática. Esses restos do que foi uma civilização agora é rodeado de monstros perigosos, né? Então, você vê, ó. São só ruínas ali, né? Um castelo em ruína, os vilarejos em ruína. Aí, tem esse primeiro monstro, ele se chama de Garangolm, basicamente, tá? Ele é uma fera de presas. O bicho é gigante, é um gorilão, né? Pelo que eu tô entendendo, ele é um gorilão. E o conceito dele é bem interessante, porque... Como ele é grandão, né? É como se, tipo assim, a natureza, né? Se ele começasse, assim, tipo... É como se tivesse algas, bichos, que vão se impregnando ali, né? E vira, tipo, um simbionte no corpo dele, sabe? E aí, ele usa disso também. Ele consegue ter um certo controle do ambiente. E também, aí ele vai ter uma variação nas patas dele. Uma parece que é explosiva, e uma ele ataca com outro elemento. Quer ver? Vamos dar uma olhada. Ele parece dócil, mas não é nem um pouco. Ó, seu braço esquerdo tem musgo, e o direito tem magma. Então, ele ataca no musgo, ele ataca com água, no outro com explosão, com fogo, né? Parece. Interessante o conceito dele, né? Não sei, mas talvez o corpo dele vai ser bem resistente, bem duro também, né? Na pegada de um huragã da vida. Aí tem o Lunagaron, que a gente já tinha visto, só que agora a gente vê a transformação dele, né? Uma serp de presas. Quando ele fica bravo, ele, basicamente, ele cobre o corpo dele todo com o gelo, né? Pelo que eu entendi, ele meio que as... Ele puxa o ar, e aí ele tem um controle termo... Não sei como é que fala, tipo termorregulador, né? Que aí ele consegue resfriar esse ar, e resfriar as coisas que estão nas proximidades dele, né? Quando enraged, Lunagaron revela a sua própria forma, estando no hindlego e thrashing suas cobras, com o desfriar de presídio. Olha lá, pra você ver. Ah, uma coisa que eu gostei muito, que eu senti a falta no... No Monster Hunter Rise, tá, pessoal? Vamos ver se dá pra mostrar aqui, ó. Olha só. Tá vendo esse verde? Uma coisa que o pessoal que acompanha minhas lives já deve ter visto eu falar muito, que eu senti a falta no Monster Hunter Rise, é contraste de cores, sabe? Eu achava que as cores poderiam ser um pouco mais vivas, e nesse ambiente aqui, por exemplo, a gente tá vendo um ambiente bem verde, com cores um pouco mais vivas, que era uma coisa que eu gostaria muito de ver, sabe? Isso tá me parecendo tanto nas explosões, isso tá me parecendo que tá refletindo um pouco nas armaduras também, que era uma coisa que eu gostaria muito de ver. Bem positivo, viu? Acho que eles melhoraram essa questão de... Aí, ó, basta ver pela cor do Astalus também, esse verde brilhante, né? Você vê que eles parecem que melhoraram essa questão de trabalho da palheta de cores. Eu não sei se foi proposital no jogo base, mas tô gostando muito do que eu tô vendo inicialmente no Sunbreak. Então, o Astalus tá de volta. Essa luta é incrível, né, meus amigos? Os Monster Hunters antigos aí. E agora, com toda a mobilidade que a gente tem, né, dos movimentos que vieram do Monster Hunter World, agora com o Air Bug também no Rise, e os monstros ganhando também uma nova mobilidade, acho que essa luta aqui, cara, vai ser muito interessante. A gente deve ver mais sobre ele no próximo, né, pessoal? E aí, vai falar um pouquinho do mundo, né? Ah, uma coisa que eu achei interessante, pessoal, que aqui eles deixam claro que Monster Hunter Rise, o Rampage, que era ali, né, um dos pontos centrais do Monster Hunter Rise base, eles falam que foi encerrado, o que talvez nos diga que a mecânica de Rampage não é mais foco, né? Então, o vilarejo passou por um momento de paz, até que começaram a aparecer monstros estranhos por ali, e aí vai aparecer aquela personagem nova, né, tentando entender por que que isso tá acontecendo, e ela pede ajuda pros caçadores de Kamura, né? Mas fica muito claro que Rampage encerrou. Aqui é um novo arco de história, um novo reinado, né, um novo reino, né? E aqui vai se desenrolar uma história que não tem nada a ver mais com Rampage, tá? Achei isso muito bacana. E pra quem não curtiu o Rampage, muito provavelmente agora eles vão focar em outros tipos de mecânicas. então mostra aí, ó, esse ciclo do Rampage se encerrou, e agora começa a história de Sunbreak, basicamente, quando o Lunar Garon aparece. Essa personagem, ela chama Fioraine. A voz dela. Os caçadores fazem, então, uma viagem pro reino dela, né? Que é o gado que a gente já tinha visto, né? Ó, já... Aqui é legal porque já muda a temática também. Então, Monster Hunter Rise Base, ele era mais uma temática, digamos assim, mais uma temática japonesa, né? Aqui já puxou pro medievalzão de novo. Então, castelo, reinado, vocês vão ver pelos vestimentos dos personagens que vão nos ajudar no vilarejo. Mudou tudo a temática, né? Elgado é uma cidade portuária comercial que tem uma instalação de pesquisa e investigação, ó. Mercador. Tem as bandeirinhas ali. O que eu achei estranho, apesar de ter mudado de região, ter mudado a temática, a cantina ainda continuou meio que com os... Esqueci o nome deles, né? Daqueles bolinhos lá. Dos espetinhos lá. Fugiu o nome agora. Né? Eu imaginei que a cantina também iria mudar o padrão de comidas, né? Ó, tem um trem passando ali ao redor. Tem um paredão da fortaleza. Eu achei isso aqui legal. Vai ter uma espécie de mapa. Mapa central onde o comandante vai estar mostrando cada nova descoberta da guilda. Então, tipo, ah, investigamos, aconteceu tal coisa. Aí vão falar aqui, ó. Vão usar esse paredão aqui pra fazer essa discussão. Achei isso maneiro pra caramba que a gente vai ter uma visão também do mapa aí. Não sabemos ainda onde que isso vai se encaixar no mapa do Monster Hunter em geral também, né? Mas bem legal. Eu gosto muito dessas temáticas de mapas. esse negócio que mostra tipo, planejamento, estratégia, medieval. Eu acho muito maneiro. Olha a roupa do comandante. Será que a gente vai poder fazer essa barbona no nosso personagem? Ó que da hora, vem? Olha que da hora essa roupa, né? Esse comandante almirante. Tá muito foda, né? Quem lembra aí do almirante do Iceborne, esse aqui tá do mesmo patamar. Tá muito massa. Eu gostei muito desse estilo. Tanto do cabelo quanto da barba e essa roupa dele também é muito louca. A Fioraine também é essa roupa dela muito boa. Eu gostei dela... A roupa desse... Os personagens desse reino são muito massa. Tô gostando muito mais do que do jogo base. Justamente o que eu gosto mais da temática medieval, né? Provavelmente. Mas não somente isso, como os detalhes que eu falei de cores pra mim que faltava no jogo base. Tô gostando mais da coloração das roupas das armaduras do arte e design parece estar mais interessante pro meu gosto. Ó as cores. Verde claro, bonito, um azul claro. Uma variação de cores aí que tá bacana. Ó que da hora. Esses detalhes em dourado da armadura. Eu gostei muito dessa também, ó. A Minaylee, né? Ela é a ferreira. Muito da hora o... O arte design dela. Gostei muito dessa roupa que ela usa também, né? Muito bacana. Ó. Gostei demais, viu? Esse é o comerciante. Meio... Uma pegada inspirada em elfo, né? vai te ajudar em sua curta. Olha o verde como tá destacada. A cor verde tá mais viva. Tá um pouco mais viva. no... A cor roxa, as cores estão tão boas. E esses... Eles... Bom, esses três são ditos como a maior ameaça aqui dessa região, né? Então, são conhecidos como os três lords. Malzano é um dragão ancião, né? Os outros dois são monstros fortes de ameaça, né? Só que não... Pelo que eu entendi, eles não são dragões anciões, né? Eles são... Já até falei a categoria deles, mas só não entendi porque colocou dois monstros na mesma categoria de um dragão ancião. Pra mim, isso ficou um pouco estranho, né? Normalmente, você coloca monstros normais na mesma categoria, né? Mas, enfim... Então, esses são os três lords. São conhecidos lá. Ó, a gente... Aqui é um novo detalhe, tá? Agora você não precisa mais... Tipo assim, só de se você se aproximar da parede, você já começa a subir, tá, pessoal? Novos movimentos... aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, não sei se já vai dar pra ver, mas, ó... Aqui a gente já tem uma área que a água é mais... Lamaçada, né? Amarelona. Aí, novos movimentos de White Bug para as armas... Olha esse movimento da Dual Blade. Bem da hora, né? Eles mostraram muito pouco, tá, pessoal? Dessa questão de... movimentos de armas ainda. Eu acho que agora... Acredito que a intenção deles agora é começar a fazer essa publicação disso em rede social, né? Vai soltando os movimentos novos das armas aos pouquinhos. igualzinho eles fizeram no jogo básico, tá? Aí, eles estão falando mais da... Falando mais da... das versões. Você vai ter que comprar, né, pessoal? Aqui é a edição deluxe, né? Vai vir esse conjunto de armadura de camada aí, que é bonitinho pra caramba, né? Mas... É... Tipo... Eu gostei muito da cor, né? É preto. E... Ela não me lembra nenhuma que já teve, não, mas ela é bem diferentinha, né? Bem estilosa. Parece caçadores de vampiros, né? Sei lá. Não sei se é... Essa é a inspiração. Aí vai ter uma versão combinada dos dois jogos também pra você comprar, que eles não mostraram o preço, mas... Com certeza não vai ser muito barato. Talvez saia mais... Não sei. Tem que esperar pra ver, né? Talvez saia mais enquanto você comprar o Rise agora na promoção, que inclusive ele já tá na promoção, e deixar pra comprar depois a expansão, né? E aí um bônus de prevenda. Eu acho que é isso, pessoal. A prevenda já começou, tá? Acho que aqui encerra o principal que foi mostrado, tá? Então a gente já tem um vislumbre aí do que esperar do Sunbreak, um pouco do vilarejo, do novo reino e tal. Eu acredito, pessoal. Eu não sei. Mas eu acho que aquele mapa ele vai ser o único mapa novo. Eu tô achando que eles se inspiraram em Iceborne. E aquele mapa novo vai ser tipo a fronteira glacial, que é um mapa muito grande. só que aqui na fronteira glacial era um mapa todo só de gelo. E aqui eles fizeram um mapa bem grande centrado no castelo e as regiões ao redor com diferentes biomas, né? E eu acho que vai funcionar assim, tá? E no endgame, depois que zerar, provavelmente liberem novos mapas. Talvez siga a mesma pegada que eles fizeram com as terras-guias, né? E liberem algumas coisas novas. Não sei. Vamos ter que aguardar aí pelos próximos trailers pra ver se a gente vai ter mapas novos ou se é isso mesmo. Se eles vão centrar ali naquele mapa e distribuir os monstros novos que forem chegando nos diferentes biomas, tá? E sobre o preço, galera, vou colocar aqui na tela rapidamente, ó. Já saiu a prevenda, tá? Então, o preço sugerido na Steam vai estar de R$169,90 e na Nintendo eShop R$199,50 aparentemente. E aí tem a versão um pouquinho mais cara que é a Deluxe 218 na Steam e R$249,50 na eShop, tá? Eu sei que muita gente vai achar esse valor caro, tá? Mas normalmente as expansões de Monster Hunter elas vêm com conteúdo massivo literalmente, tá? Vêm com com a mesma quantidade de conteúdo que você encontra no jogo base. Então, é assim. É jogo pra você, ó. Jogo base facilmente você faz 300 horas e se você jogar pouco, né? Se você for um cara que quer explorar todas as armas e tudo mais dá pra jogar bastante e é esperada a mesma coisa que é claro a gente torce por um endgame legal e que feche com chave de ouro, né? O Sunbreak. Agora, um detalhe pra fechar esse vídeo, pessoal. Eles falaram que o último update em termos de eventos para o Monster Hunter Rise vai ser no dia 25 de março, tá? Foi dito que parece que vai ter um update no dia 25 de março ou no dia 25 de março vai chegar um conjunto de quests novos que meio que vai encerrar o ciclo. O que isso quer dizer? A gente vai ter que esperar até Sunbreak chegar por novidades, tá? Então, meio que vamos ver o que vai chegar de novidade aí nesse update do dia 25 vamos torcer que chegue algumas coisas legais pra manter a galera jogando, né? Até Sunbreak chegar. De qualquer forma como eu ainda tenho bastante coisa pra jogar aí no meu save do PC tô meio ocupado no Elden Ring agora mas assim que finalizar o Elden Ring já vou correr pro meu save do PC pra preparar ele em três meses aí pra gente continuar a nossa jornada no Sunbreak, tá? Então, esse foi o vídeo meus amigos mostrando aí pra vocês os primeiros detalhes que foram revelados de Monster Hunter Rise Sunbreak espero que vocês tenham gostado deixe aí a sua avaliação daquilo que você mais gostou do que você gostaria de ver em Sunbreak e do que foi mostrado até agora também o que você gostou ou não gostou também gostou desse evento? achou que que ele supriu um pouquinho a nossa vontade? eu particularmente gostei, tá? porque a ideia deles é ir repartindo isso em anúncios então agora vai ter anúncios sempre que tiver um Nintendo Direct deve sair alguma coisa talvez façam um novo evento depois mais pra frente fazem um evento e liberam uma demo e vão promovendo novos movimentos de wirebug no Twitter e tudo mais, tá? então à medida que for saindo a gente vai trazendo as novidades aqui como padrão pra vocês no canal então é isso eu vou ficando por aqui meus amigos vejo vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui!